Ai, ai, acabei de chegar muito, muito atrasada, deixa eu logo pegar meu microfone, meu microfone, cadê meu microfone? Alô, alguém na escuta? Esse microfone tá prestando? Alguém, alguém, peraí! Sim, Ellen, sim! Tá prestando, Ellen. Queridos telespectadores, hoje a gente vai contar uma historinha muito legal que é do menino que pegou o coronavírus porque não se cuidou, então bora lá. Ai, ai, deixa eu vir aqui onde o meu filho, eu preciso muito conversar com ele sobre um assunto muito sério, deixa eu vir aqui, eu tô andando meio devagar nesses dias, mas vai. Filho, eu preciso conversar um assunto muito sério com você. Oi, mãe, são todos ouvidos. Filho, quando você sair, pelo amor de Deus, use a máscara, por favor, não saia sem a máscara, viu? Viu, filho? Regra número um, não pode sair de casa sem a máscara, viu? Ah, mãe, lá fora não tem nada demais, eu vou ir lá sem a máscara, a máscara é muito chato. Eu vou ir lá, eu vou ir lá, brincar com meus amigos, jogar bola, mas sem a máscara. Ai, filho, pensa muito bem o que você vai fazer, viu? Eu vou e me embora porque eu preciso comprar umas verduras ali pro almoço, então beijão, se cuide e usa a máscara. Ai, ai, a máscara é muito chato, quer saber? Eu não vou ir com máscara, não. Eu vou lá brincar com meus amigos, mas eu vou deixar um bilhetinho pra minha mãe aqui, pra dizer que eu fui com máscara, mas eu não vou, não. Ai, ai, eu vou comprar os meus docinhos. Ué, porque as pessoas estão usando máscara, não tem nada demais aqui fora, quer saber? Eu vou e me embora. Ai, ai, agora eu vou brincar aqui com meus amigos. Ué, mas meus amigos não estão aqui, só tem duas crianças com máscara, eu hein, vou e me embora. Ai, ai, agora eu vou brincar aqui fora, mas ué, só tem duas pessoas aqui, estão todas usando máscara, eu hein. Meu Deus do céu, eu vou e me embora, tchau. Ai, ai, eu achei um banquinho aqui, mas eu tô me sentindo muito mal, eu vou sentar aqui um pouquinho, que eu tô sentindo alguma coisa de errado aqui comigo. Ai, deixa eu sentar aqui. Meu filho, eu tô te procurando há muito tempo, o que que tu tá fazendo aí, hein, menino? Ai, mãe, eu tô sentindo muito mal. Menino, eu disse que era pra você usar máscara. Vem logo, vamos, bora, 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 sem reclamar. Bora junto comigo, vambora, bora, bora. Desculpa, mãe, desculpa, foi sem querer. Então bora, meu irmão, que tá doendo alguma coisa doendo aí, então bora. Ai, ai, finalmente ele conseguiu dormir um pouquinho, mas que feio, ele saiu sem a máscara. Eu disse pra ele que não era bom ele sair sem máscara, eu acho que ele pegou aquele tal do coronavírus. Ai, mãe, eu aprendi a lição, não devemos sair de casa sem a máscara. E você aí, tá se cuidando? Ai, ai, peguei aqui meu microfone. E Arthur, esse negócio aqui tá funcionando? Ai, Ellen, tá funcionando, sim, sim. Espero que vocês aí de casa também estejam se cuidando, viu? Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal para os teus amigos. Um beijão, até o próximo vídeo, tchau. Tchau. Tchau.